Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sob o sul, meu amigo! Legal demais! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço. Chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral a partir de agora. Combinado não sai caro, criança. Nossa, Jequichonha, Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, numa faixa da Zona da Mata. Tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados. Chega na hora do almoço, sai na hora do cafezinho. Bem informado, né? Notícia, informação, tem tudo aqui. Diversão, fofoca, tem lá, Boniê? Tem fofoca aqui? Não, tem! Ou entre nós, né? Entretenimento na pegada do BGV! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massula! Eu estou aqui, eu aqui, você aí. Essa parceria de sucesso, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Sexta-feira, 11 de outubro de 2000. É, sexta-feira mesmo! 11 de... Sexta-feira! É, sexta-feira, pode falar à vontade! É! Sexta-feira, 11 de outubro. Olha, se alguém da equipe, não, eles vão querer dar Google, lá vão acertar. Não vou perguntar, não. Só vale pro Lamonier. Hoje é comemorado que dia, Lamonier? Ah, dia das crianças é amanhã. Hein, Gabigol? Que dia é comemorado hoje? Bebiano? Ribeiro? Hoje é sexta-feira! Nada! Hoje é dia... Não, hoje é dia mundial do ovo! É, sabia? Dia mundial do ovo! É, é verdade! É verdade! Eu vi lá, economistas, dando entrevista, variação cambial, não sei o quê, é? É o agro, é o agro... É, hoje é dia mundial do ovo! Vocês gostaram, né, cambada? Eu vou pedir, eu vou pedir, Panterinha, coloca o WhatsApp da TV aí, Panterinha. É, hoje é dia de pedir aqui, ó, a interatividade do nosso público no dia mundial do ovo, garoto! Sério mesmo! Manda foto, ó! Se é frito, omelete ou cozido! Só vale... Hã? Não, só vale essas três modalidades, é ovo mexido! Aí vocês ficam, ovo mexido? Pra que que eu fui falar isso? Omelete, ovo frito e ovo cozido! Oh, meu Deus! Ovo cozido, omelete, ovos mexidos e ovo frito! É, manda aí! Hoje é dia mundial do ovo! Ah, vocês quebraram a minha homenagem aqui, ó! É, isso mesmo, bebiano! Sexta-feira, 11 de outubro! Manda foto, foto, foto! 99,111, 14,43! Tira lá a foto do ovo! Puf, que manda aqui, é! Ovo frito, ovo mexido, ovo cozido e omelete! E o BG já está no ar com imagens ao vivo, a nossa super câmera instalada na sede da emissora mostrando a região dos bairros Vila Breze! Olha lá o Lamonier! Mas vai chover? Lamonier, aproveitando essa imagem, um telespectador foi lá, rapaz, seguiu no meu Instagram e falou, ó, o pessoal da meteorologia errou tudo! E o Lamonier foi o único setor, parabéns Lamonier! Setor que teria chuva, hoje não chove! Eu acredito mais em você, aquela nuvem escurecida ali, Lamonier! É, tá só passeando, isso mesmo! Vila Bretas, bairro São Paulo, ê, bairro São Paulo! Manda foto, bairro São Paulo! Dia mundial do ovo! Tem também imagens ao vivo nas lentes de Bob Alves, o guitarrista! Mostrando aí a BR-116, próximo ao Parque de Exposições José Tavares Pereira, esse local tradicional, né? Imagem linda do Bob! O Bob que é guitarrista, coitado do Bob! O Bob que cachorrinho dele morreu lá, Lamonier! Que cachorro que rodava com ele na Kombi? O Bob tinha uma Kombi! Bidu, né? O nome dele! O Bob tinha uma Kombi! Ele tem ainda a Kombi, não tem? Aqui as Kombi equipadas com cama! Tem uma caixa d'água em cima da cama, da cama não! Uma caixa d'água em cima da Kombi dele! Roda o Brasil todo, Lamonier! Sem gastar nem um centavo com o hotel! É isso que é o bom! Ô Bob, me presta aquela Kombi, Bob! É o guitarrista, que imagem top, hein, garoto? Obrigado, Bob Alves! Temperatura pode chegar a 32 graus! Umidade relativa do ar varia de 52,95%. Amanhã é dia das crianças! Criançada, sejam bem-vindos ao Balanço Geral! Vem comigo que tem informação no ar! Ó, e o balai tá cheio, ó!